Música 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 Tem uma coisa pra mostrar pra vocês Novos estampas Novos modelos Acabaram de chegar Na LubaTV Loja Elas são as coisas mais lindas que eu já vi Turma Eu vou tirar das sacolinhas Pra mostrar pra vocês Porque essas daqui são minhas As minhas Eu sou da A turma Turma do céu, essa daqui é minha favorita Eu acho Deixa eu perguntar um negócio pra vocês Turma, vocês sabem que dia é hoje? Porque hoje é o dia Em que as conquistas serão Conquistadas E quem é que Lembra de Until Dawn Foi meu jogo favorito ano passado de jogar Vocês amaram Então Tadá Ai que linda Essa é aquela cena final Que eu to aqui de Sam E eu não posso me mexer Então esse daqui é um negócio do controle Que eu não podia mover Com o Indigo atrás de mim Sem poder me enxergar Porque eu não estava me movendo Olha a minha cara Olha a cara do Indigo Olha a minha cara Não se mexe Luba E agora turma Pro gran finale Opa Não virou a câmera Pera Tadá Mentira turma Eu acho que essa daqui é minha favorita Tá bom turma Eu menti de novo Essa daqui é minha favorita Meu Deus Essa camiseta turma Ela é amarela e rosa Então é isso turma Elas ainda não estão disponíveis no site Na loja porque Literalmente acabaram de chegar Esses novos modelos Vão estar disponíveis semana que vem né Semana que vem de certeza já estão na loja Eu vou anunciar aqui bonitinho E ok Tchau